E aí galerinha, bonita do meu canal, eu nunca sei como começar um vlog porque eu faço historinha E historinha não tem na entrada, então Vídeo louco, hoje o vídeo vai tá muito doido e muito incrível Então já deixa muito gostei pra mim trazer mais vídeos assim E o vídeo de hoje é de escola de monstruos Então é o seguinte, eu quero falar uma coisa pra vocês Vai ter um escola de monstruos meu Exatamente, meu, que tem até o izinho Foi feita a animação e eu preciso muito do apoio de vocês Vai sair sábado que vem, às 7 da noite Exatamente, sábado que vem, não é amanhã, tá? É no outro ainda Então agora bora assistir esse vídeo aqui de escola de monstruos Que é do Granny, aquele monstro muito do mal que é Aquele lá que todo mundo conhece de horror, né? De terror Vamos lá, Monster School Já começa aqui assim Vamos ver ali o Herobrine de professor Todos os monstrinhos ali Vamos pra aula estudar, né? Opa, o negócio ficou feio Apagou a luz e ligou a lanterna Já era Alguém soltou um peido Foi o zumbi Tá, é... Olha lá O Herobrine ficou muito bravo com o zumbi Ah, ele fez assim é que vai dar merda Opa, todo mundo assustado O zumbi pigman correu Tomou um tiro Certo, vamos lá Granny, 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 ferrou É, o Granny Vai lá Pou Herobrine abriu um portal com uma mão Porque ele é o... O mais fera, né? De todos Caraca, que incrível Ó, o zumbi com muito medo Vai agora Tá tremendo de medo, gente Tomou a bica do esqueleto Tomou outra bicuda Nossa, que risada do mal do esqueleto Eater Meu Deus Olha pra essa casa Você entraria nessa casa? Eu nunca entraria nessa casa Você é louco A cruz do leak Isso é a cruz do leak, hein Eu vi essa referência Ó, um cara pendurado Era um corpo Os monstros ficam com medo Então, né, já viu O Granny é outro nível De tanto medonha que ele é Os monstros ficam com medo Só o Herobrine que não Aham Ai, meu Deus O Herobrine não consegue mais abrir a porta do portal Isso... Isso quer dizer que ferrou Tá trancada Que fera, meu Minha escola de monstros também tá muito legal A de look block Já dei um spoiler aí pra vocês Meu Deus Morreu um lobo Do nada Ah não Foi o Wither Esse Wither é sacana Esse Wither esqueleto Jogue ou morra Ai, meu Deus Jogue ou morra Vamos junto nessa Nós temos que jogar e ganhar Zumbi Você vai primeiro Vamos ver Isso O Herobrine mandou o zumbi Pra quem não entendeu Porque ou eles jogavam Ou eles morriam Então algum deles tem que ganhar o jogo E o primeiro foi o zumbi Ah lá Vamos lá Achou aqui uma garrafinha preta O que será que é isso? Ah, isso derruba Muito bom, zumbi Meu Deus Tá subindo um monstro Será que é o Granny? Tem um esconderijo aqui Opa Escondei aqui no guarda-roupa Olha o zumbi Tá ofegante Ai meu Deus É o Granny É o Granny Ele viu a garrafa Por que ele derrubou a mesa Com a garrafa? Ai meu Deus Ele tá Tá quase vendo Não respira Não respira zumbi Ele tá indo embora Tá tranquilo Né Não condicionado O zumbi tá salvo Até aí tudo bem Pá Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Vamos lá O que será que vai ter aqui Nessa porta Opa Ai O Granny viu Ferrou 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 Já era Não adianta correr mais Não adianta Não importa O Granny é aterrorizante Ai tá trancado a porta Nossa senhora Dá muito medo Vocês viram que parece um Itarsqueleto Um rindo? Nãão Morreu o zumbi Um já perdeu no jogo Próximo esqueleto Meu Deus Vai lá esqueleto Boa sorte Olha o cara dele Eu não Não Caraca, gente Eu imagino eu dentro de um jogo desse Cê tá é louco Eu ia morrer do coração na hora Eu acho que eu morreria antes de entrar no jogo Barulho de esfaqueamento Meu Deus, o esqueleto tá com muito medo Ai Ai Pegou no flagra Olha a velocidade do esqueleto Ai meu Deus, pra onde que ele vai? Corre pra lá, vai esqueleto Foge daí Meu Deus O Granny veio com tudo Essa foi muito boa Ai, ai Ele vai abrir, não vai ter como assim Sabia O Granny é muito forte pelo jeito Morreu Com uma bicuda Ele Morreu Agora sim ele morreu Ele tinha só Parecido com aquele negócio do GTA, sabe? Tipo, se ferrou Tá Agora é o Creeper Ai meu Deus, o Creeper Quero ver o que ele vai fazer Porque é o Creeper, tipo Ele só explode Nossa, o Creeper poderia derrotar o Granny Se ele se matasse, né? O Granny ouviu alguma coisa Isso tá medonho E vai o Creeper se esconder Não é possível Olha o tamanho desse buraco É óbvio que o Granny vai ver, né? Ah, tá A altura não deixa ver Ele tá agachado Gente, até eu tô ficando com medo disso Ah lá Só porque eu falei que dava pra matar o Granny Matou o Granny? Não Meu Deus, gente Ninguém consegue vencer o Granny Ele é tipo imortal Ah, o Slime O Slime vai fazer muita coisa mesmo Certeza Já era Matou o Slime Nem nasceu Ah, e o Heerobrine Eu acho que ele tá começando a ficar tenso, né? Porque tá chegando a vez dele Tá O Slenderman Oi Enderman Que Slenderman? Que? Vamos ver Ele teleporta Então é mais difícil de pegar ele O carinha do VRChat Ele tá com medo do carinha do VRChat Ebola Que que é isso? É pra ele ficar mais forte, será? Vamos ver É pra ele ficar mais forte mesmo, eu acho, gente Ah lá Muito poder pra ele Ai Será que ele morreu? O Enderman faz... Como que ele acreditou num cara que ele nem conhecia? O peitoral do zumbi pigma Tá, vamos lá ver Ah, ele tá de óculos Eu não tenho maturidade pra ver esse óculos pro lado Tá Vamos ver o que vai acontecer Opa O Granny viu O Granny viu Quero ver o que ele vai fazer com o zumbi pigma O Granny se apaixonou pelo zumbi pigma É por isso que ele colocou o peitoral É falso Ai meu Deus Ele tipo, mandou o Granny se ferrar E o Granny chutou ele pra fora Matou ele Sobrou só o Herobrine Que tá com o olho do Steve Não sei por quê Tá, vai Tem o inter-esqueleto ainda, hein Vamos ver Agora é a hora do cara dar risadinha Vamos ver o que ele vai conseguir fazer Ele tá indo se fingindo de morto Olha lá, olha lá Pegou na gangue Mata leão O inter-esqueleto matou o Granny Rapaz, foi muito fácil Você viu que pegou ele pela garganta Olha lá, olha lá O inter-esqueleto tá saindo com todos os monstros Caraca, que animação fera, gente Vai, vai, vai Corre Falou Partiu sair do mundo do Granny Ué, cadê o guest? Ele precisa de um mil Ele veio amassado lá de cima Nossa, conseguiram, né Gente Conseguiram vencer Nossa, ele nunca mais vai dar uma aula dessa Acabou a aula Todo mundo morrendo no final Morrendo Literalmente morrendo Não vamos mais fazer a aula sobre o Granny É isso que ele falou Olha lá Quem salvou o dia? O inter-esqueleto Só porque eu falei Será que ele vai salvar o dia? Não, eu não falei isso, né Eu falei Será que ele vai fazer alguma coisa? E ele ganhou do Granny muito fácil Você é louco? Que cara monstro Então, gente Foi isso Que animação fera O link do vídeo oficial Tá aí na descrição, tá E não se esqueçam Sábado Às 7 da noite Vai ter uma animação Minha De Monster School Mas não amanhã No próximo sábado Beleza? Então é isso Até a próxima Espero que tenham gostado Fui! Tchau